e como vocês pediram rtc forever e começar um vídeo de sabadão com rtc é top né não guerreiros estou a bordo de um sw4 2009 incrivelmente original com 302.908 quilômetros nesse exato momento e mais guerreiros inscrito do canal certo seguidor do canal nunca pensou em comprar sw4 aí de tanto ele ouviu falando de sw4 e que os anos bons são 2009 2010 14 15 ele achou essa 2009 aqui simplesmente original único dono ele mora em sorriso uma cidade de 80 quilômetros de sinop e falou netão tô indo aí e trouxe aqui pra mim andar com ela eu tô fazendo agora vou fazer um alinhamento e vou fazer uma tocar junto a tampa de válvulas e balançamento guerreiros a caminhonete está espetacular não foi comprar de sinop foi comprada no nordeste do brasil até é de amigo dele único dono e procedência a caminhonete está espetacular e aí ele trouxe aqui e falou agora vamos acompanhar aqui vamos aplicando protocolo a galera de pouco em pouco eu li a caminhonete já fiz uma pré-avaliação ligue faróis originais vidros laterais originais para isso para brisa como já expliquei a trocável porque ele trinca para brisa original lanternais originais toda aquelas pintinhas de tinta do controle de qualidade estão no motor ainda quando ele for fazer o serviço eles vão ver espetáculo espetáculo de sw4 chega me deu uma sabe quando você faz assim rapaz que vontade de comprar a caminhonete eu perguntei que ele quer vender se ele tivesse vendido não sei se eu compro bom se eu acabei de comprar o carnalho de patrô né acho que não ia dar não mas guerreiros sensacional sensacional eu falei para ele que essa aqui é simplesmente a melhor caminhonete para família que tem não existe outra ele vem desse ano 2009 qual seria a concorrência não tem vamos fazer o seguinte isso aqui é só introdução do vídeo vou deixar a palinha aqui e vamos continuar esse serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é onde é tão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de vinheta snop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a sim o seu canal preferido seu canal número um e eles olha que temos aqui sw4 disse grito inscrito do canal sensacional né 2009 e eles ele comprou caminhonete que passou a seguir o canal e eu falei que ele é os melhores caminhonete que tem está para o quadro 2009 10 14 15 ele achou 2009 original o original o seguinte vamos lá que vocês querem conferir é de perto toda essa originalidade certamente que sim guerreiros dá uma olhada essa caminhonete primeiro gostei mostrar para vocês esse isso aqui ó dá uma olhada aqui ó e olha lá essas marcações do controle de qualidade da caminhonete o meu do controle de qualidade então que originalmente que ainda o e aqui e olha aquela mangueira atrás ali ó o canal está com 300 mil quilômetros faróis originais já expliquei para vocês né colocar o original significa que o carro nunca foi batido esse não foi batido mesmo esse foi colocar o original mas não foi não já deu para ver Toyota os vidros dianteiro e traseiro os vidros laterais e o traseiro original olha que frente linda aqui olha que frente espetacular é sensacional no interior da caminhonete então o interior dela e olha aí olha só ano de fabricação 2009 e aí ele mora em sorriso certo a gente vai começar a acompanhar a caminhonete aqui vamos fazer vamos fazer alguns serviços nela agora fazer uma revisão com vamos dar uma olhada nessa pré compra é pós compra dela né nessa pós compra caminhonete que isso você pode comprar de olho fechado cara pode comprar de olho fechado que nem como essa original assim com 300 mil quilômetros 30 quilômetros tá um terço da vida desse motor aí com uma manutenção com tudo já ficou com conversei com ele sobre manutenção né tem que ser feito troca de óleo fio descarbonização olha aí olha detalhe que é tapete SW4 se eu não me engano do Newton Newton do Newton Marete essa caminhonete a dele é igual essa aqui né acho que ele é nove dez ou oito nove não me lembro agora aqui falei então qual que é a sua olha aí aquele aplique de madeira que a trota sempre utiliza nos seus veículos mais graduados nos seus veículos mais superiores o detalhe original Toyota original Toyota show de bola né Guilherme show de bola caminhonete tá espetacular quando ele chegou quando eu batia o olho aqui né ele vai falar para que que a minha taça olha aí olha o volante e eu acho que foi trocado o couro do volante aqui né no arco do volante aqui ó no aro do volante né arco não no aro do volante acho que foi trocado hein ali certinho show de bola em Guerreiros show de bola o couro do banco foi trocado o detalhe aqui no tapete olha só ele comentou comigo a gente vê o nível do motor que ele acha que tá com um pouco de excesso eu vou deixar dar uma baixada aqui vou dar um confere nesse nível do óleo do motor aqui que como ele tava lá em sorriso na cidade de 80 quilômetros ele resolveu trocar lá mas vamos depois vamos continuar vamos seguir com o protocolo ag nota 10 né Guerreiros olha só que estava é linda né fala a verdade essa roda é linda né e vamos seguir vamos botar elevador ali agora levantar ele vamos olhar embaixo dinheiro para gente fazer aquela análise show de bola nós estamos levantando ela no livro aqui estamos levantando no elevador é redundância ou não acho que não né você pode baixar no elevador também né o nome elevador mas ele sobe ou abaixa e eles já fizemos orçamento dela tem uma olhada embaixo aqui a caminhonete está impecável Guerreiros impressionante a qualidade dessa caminhonete e repito 300 mil quilômetros tá 300 mil quilômetros dá uma olhada aqui o que mais me chamou atenção nela foi isso aqui ó e olha aqui guerreiros como que tá condensador o radiador e o peito de ar tá vendo um caminhonete é um caminhonete guerreiros vamos lá 2009 são 13 anos de uso e três mil quilômetros certo é óbvio que tu vai ter o desgaste do tempo é óbvio eu quero que vocês aprendam a avaliar veículos é que tem o desgaste do tempo mas no entanto todavia não obstante apesar disso olha a qualidade veja esses plásticos todos encaixados na caminhonete olha isso vocês me viram andando de manhã nela aí foi o alinhador tinha que fazer umas perto da suspensão morcedor bieleta aí vamos fazer o que vamos fazer a parte da suspensão balanhar balancear e colar o vazamento lá em cima da campo de válvulas e depois a gente leva para alinhar então aquela hora que eu levei para alinhar abortou a missão a missão do alinhamento foi abortada beleza ao peito de ar tá arriscado mas não tem pancada certo arriscado mas não tem pancada suspensão é impressionante amortecedor tá estourado a bucha olha opa bateu aqui ó o seu tá e não tem que ver isso então olha lá nota 10 né nota 10 e olha isso aqui o a etiqueta da fabrica da fabricação do cardan 22 do setor de mil nove tá aqui ainda o etiqueta boa o plástico bom dessa etiqueta e aí repito que começamos agora a cuidar dessa caminhonete segundo ele vai começar a fazer o serviço aqui então a gente começou com essa parte de suspensão vazamento aí ele vai fazer as outras partes descarbonização tal tal falei que ele tá no radiador eu tô vendo tá bem ressecado embaixo aqui ou ver que ele vai querer trocar hoje já é para gente cuidar dessa parte do radiador para aquilo que eu sempre que eu já falei várias vezes que você já sabe o radiador de rai loucos tem que trocar antes que ele vaze beleza que isso ó tem defletor tá inteirinho aqui ó impressionante ele olha só defletor aqui que você já viram e outros caminhonetes tudo estrunchado tá aqui ó vou pedir para colocar uma roela larga aqui ó ó tá vendo que essa vibração Zinho aqui eu sou com uma roela de aba larga aqui segura aqui ó show de bola em show de bola que resolvi que caminhonetaça hein cara isso aqui ela dessa de jeito que eu quero comprar isso desse jeito nesse estado de conservação quilometragem para mim tá ok 300 mil quilômetros compro tranquilo eu compro tranquilo as w4 com 300 mil quilômetros ainda mais nesse estado aqui ó que eu falei para vocês das marcações de fábrica ó de controle de qualidade o show de bola né show de bola que isso então é isso Guilherme sabadão nota 10 né nota 10 é muito bem senhoras e senhores olha aí começamos a trocar a junta da tampa de válvulas e olha o talento e aí no berço da junta hein é é é sensacional neguíse sensacional a junta aqui ó tampa na mão dele mesmo mister raio olha a higiene dessa tampa guerreiros e ó aquele detalhe retentor do cano de bico você tem que colocar novo e não coloca não reaproveita que vai vazar depois o cliente vai ficar bravo contigo ele tá de meu lado aqui ó na minha cara dele Então olha, milionário, encaixando E vou resumir com duas palavras Parabéns E aqui guerreiros, a parte de baixo Amortecedores Bieleta Já vai dar um talento, hein? Já vou combinar aqui com o nosso inscrito aqui Para a gente prosseguir Beleza, guerreiros? Então é isso aí E daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Mig E de noite nós teremos live da Bartal Muito bem, guerreiros Olha aí, SW4 Com 300 mil km Olha o milionário, ele já agarrou na orelha Eu vi ele passando aqui um silicone Aqui no espelho Olha só, tá vendo? Tampou o buraco ali, tá assim a tampinha Depois que cega, guerreiros Só você tirar por baixo aqui, você puxa Virou uma tampinha Beleza, olha o cliente ali me filmando Então, guerreiros, isso aí Vocês viram o milionário daquele talento aqui, ó Graxa azul, olha lá Vai colocar a aba larga agora, olha aí Vocês falaram assim Netão, você não vai mostrar a roela, Netão? No bom sentido, hein, gente? Mostrar a roela aqui, que isso, hein, gente? O gente vai mostrar a roela aí, ó Não vai colocar a roela ali, Netão? Colocar... Tá piorando, né? Vamos arrumar aqui Vamos fixar o... Vamos fixar o... O defletor aqui Essa roela Essa aí, olha lá Olha lá, guerreiros, tá vendo? Você coloca ela lá Ela é larga E ela apoia a lata, tá vendo? E aí tira qualquer vibração ali Se possui vibração, aquele talento Tem que colocar... Ah, Netão, e o defletor novo? Não tem, guerreiros Você tem que pedir Não tem Não precisa esse preciosismo De colocar um defletor novo aí É um preciosismo Quando eu estragar mais A gente troca, entendeu? Olha lá, guerreiros Amortecedor Violeta E... E eu vou... E... E esse pivô, será que é original, cara? Tá com cara Tá com cara, né? E eles, eu não vou falar pra vocês Que é original de Faga Mas parece que é original Toyota E a pessoa com 300 mil quilômetros Original Se for Original mesmo Nota 10, né? Olha o S dela aqui, ó 302 mil Aí eu vou colocar a carruela Do defletor do escape Tá vendo? Aí fez isso aqui, ó Tudo isso aqui, ó 2009, guerreiros Olha lá Show de bola, hein? O camionete tá... Sensacional Impressionante Vamos começar, guerreiros O protocolo águia Vamos começar a partir de agora Vamos acompanhar ela De tempos em tempos Né? E é vídeo de sabadão Esse é vídeo de sabadão Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão e o mecânico Mig É isso aí E eu vou dar uma repassada Hoje Pra vocês verem o status Da Verdurão Eu vou mostrar pra vocês Essa semana E acho que o vídeo Do próximo sábado Semana que vem Vai ser um vídeo dela Mostrando um trevido Parcial Porque eu tô achando Se não ficar parcial Ele vai Ele vai ficar muito longo O grande vídeo dela Então eu vou fazer Um vídeo parcial dela No outro sábado Certo? No próximo sábado Um vídeo parcial da Verdurão Show de bola? E amanhã Eu mostro como é que ela tá hoje Vocês vão ver Como é que tá despulhada A Verdurão E aqui vamos Daqui a pouco A gente encerra ali Mostra como é que ficou A tampa de válvulas Beleza? Eis o protocolo Águia, Guerrinhos A moldura superior Do intercooler Está Foi lavada Né? A tampa de válvulas Vocês viram Claro A gente não fez Troca de óleo Né, Guerrinhos? A gente não fez A troca de óleo Limpando Onde a gente lava O alojamento De combustível De ar De combustível A gente mexeu A tampa de válvulas Portanto Com o milionário Sempre fala Dá pra ver a diferença Onde a gente Fez a manutenção Certo? A caminhonete Tá aqui Impecável, Guerrinhos Impecável Eu tô conversando Eu tô conversando aqui Com o Alessandro E a gente vai se organizar Pra gente ir fazendo ela Final do ano Ele quer fazer uma expedição Com ela Então eu falei pra ele Ó, radiador Precisa trocar Algumas coisas Óleo de câmbio Enfim É o pacote de serviços Beleza, Guerrinhos? Show de bola? Neta 10, né? E pra gente Encerrar o vídeo dela Vamos ver o seguinte Vamos escutar a melodia Isso vai dar partida agora Milionário Não, beleza Olha Na revisão Eu tô fazendo isso aí Milionário Olha a direção Que eu tô vendo ali Na grande revisão Que vamos fazer Hoje trocou O filho de turbina, né? Trocou o estar isolado Esse ano Tava sem Tava sem? Olha, Guerrinhos Tava sem o filho de turbina Olha aí Já colocamos já Lembra que eu comentei Que o óleo Tava um pouco acima? Pois é Vamos conferir E olha Acho que não tá não Olha lá Então tá Tá ok Guerrinhos Olha Como funcionou Ele vai voltar um pouquinho Mas vai ficar no meio Certo, né? Aí, ó Tá ok Nota 10 Olha lá Baba de águia Hehehe Protocolo águia Vamos escutar Essa melodia Desse motor 3.0 Só dessa caminete 300 mil quilômetros Originais Tela 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 O animal ferido! Sensacional, né? Muito bem, Guilherme. Agora vamos fazer um segundo. Vamos ver o status do Verdurão e aí a gente passa para o Pergunte ao Mecânico Netão dessa semana. Show de bola? Então vamos lá conferir o Verdurão. Muito bem, muito bem, guerreiros, senhoras e senhores. Está vendo esse eixo traseiro da Verdurão aqui no chão? A caricaça traseira? Pretinha, bonitinha assim, né? Parece nova, né? Pois então, foi revitalizada. Como eu falei para vocês, eu estou gravando o vídeo do status da Verdurão para sábado e vou fazendo o status da Verdurão aqui para você ficar sabendo. Sábado que vem, ó, sábado que vem vai ser um vídeo do status da Verdurão, só dela, beleza? Já estou gravando também, gravando isso aqui. E vocês vão ver como é que estava aquela carcaça por dentro, vocês verão no sábado que vem, beleza? Agora o SW4, nosso inscrito, que vem nos visitar aí, comprou caminhonete no interior da Paraíba, Mora em Sorriso e vamos acompanhar ela agora, vão ter uma série fazendo o serviço dos serviços do pacote Protocolo Agri, certo? E aí, guerreiros, eu falei, eu vou mostrar aqui até para o Eduardo ficar sabendo. Então, sábado que vem vai ter um vídeo completo do andamento do serviço da SW4 Verdurão. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, que limpeza, olha só que capricho do menino mais caprichoso do mundo, chamado Fretz Neg. Olha, guerreiros, aqui dentro tinha uma gordura, um molesteroide, mas vocês vão ver sábado que vem. Então, já estamos colocando os amortecedores traseiros novos, caiaba, que beleza, hein? Deu aquela, fez aquela, aquela higienização na caminhonete, suspensão dianteira, amortecedor novo, caiaba, mola, pivô, a bandeja vai chegar. Coxinhos do motor também novos, certo? Coxinhos do motor novos, pinta de freio, aquele talento aqui na suspensão. O motor também vai estar no grande vídeo, a parte do motor, do serviço do motor, da revitalização do motor, vai estar no grande vídeo final da Verdurão. Beleza? Que eu estou gravando, igual eu falei para vocês explicando, estou gravando os status, mostrando para vocês, para o grande vídeo não ficar tão longo assim, ó. Os tirantes traseiros originais, chegou o superior já, olha aí. E aí, olha lá. 48, 48, 710, 35, 040. Army AC Upper. Made in Japan. Tem hora que dá uma melhorada de peça no Japão, tem hora que dá uma, uma... Tem hora que dá uma sumida, por exemplo, os tirantes traseiros, ficaram 60 dias sem ter, agora voltou. Já pedi, deve chegar aí, ó, 15, 20 dias aí, traseiro não. Aliás, ambos são traseiros, né? O inferior, que é esse maior aqui. Beleza, guerreiros? Então a Verdurão está aqui. Embaixo. A gente fez aquela sepsia, geral, ó. Tirou o step aqui, lavou. Lavou aqui o... A partir do assoalho, tudo lavadinho. Tirou o tanque fora para lavar também, certo? Ó, o tanque vai vir aqui, retirou, para lavar em cima do tanque. Aqui na frente. Vai montar o câmbio. Essa parte de detalhes, vai ter no vídeo sábado que vem. Show de bola o tanque aqui, ó. O tanque ainda não foi lavado, óbvio. Mas sábado que vem, no vídeo, ele já estará lavado. Beleza? E a gente continua no serviço da Verdurão, nesse status aí. Desta maneira, encerrando com o status da Verdurão, a gente começa agora, no momento mais esperado da semana. Sim! Pergunte ao mecânico Migue, ô mecânico Netão! Para nós, alegria! Mais um sabadão. E com ele, pergunte ao mecânico Migue e ao mecânico Netão! É, é isso aí! Como vocês viram, terça-feira tivemos a live da Bardal. Bardal! Tivemos a live da Bardal, certo? Então, o carro encheve da Bardal. É esses três produtos aqui que eu diria, guerreiros. Para a nossa linha diesel, as caminhonetes mais antigas, B12 Tour. Caminhonetes modernos com fio DPE, B12 Premium. Tanque de combustível, Max S10, linha geral. Netão, qual que você usa na garbosa, Netão? Esse aqui, ó. E o Migue tá de prova, não é esse, Migue? É esse aqui. E você já colocou, não já? Não, eu coloquei, querem ver, então coloca aí. Ih, caiu um pouco. Estou dando bem com o Bardal. Anota aí. Ah, se você achar o vídeo, eu coloco. Não, bom, não sei se ficou bom. Ficou bom? Aí. Ih, ih. Ficou comigo, hein? Uh! Portanto, live da Bardal, vocês viram, tiramos a... Qualquer dúvida sobre o uso de aditivo, vai na live da Bardal, certo? Certo. Se eu não apontei nesse vídeo, eu acho que eu apontei já o card, não é que o Migue fala, esse live da Bardal. Aí vai ser nesse card aqui. É. Se não for aqui, foi o que eu já falei durante o vídeo. Show de bola? Show de bola. E, Reiros, antes de começarmos, deixa eu mostrar um áudio, um testemunho, ou melhor, um agradecimento do inscrito nosso, lá do inteiro de São Paulo. 015, o telefone dele, o Alex. Ele tava com um problema na caminete dele, um modelo garboso. Aí ele me falou que o problema começou depois, depois trocou o rolamento do cardan. Falei, cara, então tá no rolamento. Vê alinhamento, vê a flange que segura o rolamento, a marca do rolamento e tudo. E vê, chama a ideia. Até que ele falou assim, e trocou a curva do almoço neto, tem alguma coisa a ver? Eu falei, rapaz, muita coisa a ver. Netão, qual que era o defeito, Netão? O defeito era vibração. Ele falou que depois desse serviço, muita vibração não parava. Muito bem. Eu falei pra ele, rapaz, você já mexeu no cardan. E não é. Eu vou te falar o seguinte. Olha a roda livre lá. Não, a roda livre tá montada certinho. Eu falei, então tá. Faz o seguinte. Levanta o macaqueiro, o carro, e roda o pneu. O eixo tem que ficar parado. Se o eixo estiver rodando, a vibração vem dali. Que que é feito? Ele levantou o carro, rodou, tava travado a roda livre. Tava montada, travada. Foi montada, errado. Defeito colocado. Adivinha por quem? Aí ele foi lá e colocou, ele fez o serviço. Com o nosso tutorial de roda livre, tem na internet. Esse tutorial aqui, ó. Desmontando roda livre. Ele fez o serviço e a gente conseguiu arrumar por. Telefone. Glória a Deus, hein. Netão, obrigado, viu. Por ter ligado pra você ontem, por ter me atendido aí. Mesmo roubando o seu tempo, você foi super gentil aí. E me atendeu aí. Resolvemos o problema do carro. Aliás, resolvemos não, né. O cara não quis mexer mais. Falou que vai devolver parte do dinheiro. Realmente ele tinha montado a tração dianteira errada, entendeu? Eu tava travado. Aí eu cheguei em casa ontem à noite, dei uma olhada no seu vídeo. De um vídeo de outra pessoa lá explicando como montar. Desmontei tudo, limpei, lavei e montei novamente. O carro ficou pronto. Obrigado aí, meu querido. Deus abençoe. E desculpa ter incomodado você e ter roubado seu tempo aí ontem. Agradecido. Eu só peço que comprem boné. Adesivo faz tempo que ninguém compra, hein. E manda um superchat aí. Manda um valeu no canal, gente. Com mão no bolso. Vamos dar... Eu preciso comprar uma câmera, comprar um microfone. Onde você vai? Beleza? Aí, guerreiros. Portanto. E não, e outra. E tem mais. Tem um comentário que eu perdi. Eu vi um comentário, acabei não achando aqui pra tirar o print. De um escrito lá do Ceará, no S10. Também eu arrumei a caminhonete, entre aspas. Eu dei as dicas e ele foi em cima do defeito. Pelas nossas dicas. Eu coloquei esses dois aí, mas um não achei o print. Mas, ô cara, você que é do Ceará aí. Que falou que arrumou a caminhonete. Comenta nesse vídeo aí, por favor. Comenta aí. Se você vê esse vídeo, beleza? O Miguel tá fazendo alguma fatiqueza. É alguma fatiqueza, hein? Beleza, guerreiros? Agora... Ô, guerreiros. E também faz tempo que a gente... Faz tempo que a gente não vende os chaveirinhos. Olha o chaveirinho aí, ó. Vai vender o chaveirinho aí, irmão. É, vende o chaveirinho. É bem legal. Eu quero vender ele. Quer vender? Sim. Então, falou, ó. Quem vai comprar? Se alguém comprar, é do Miguel o dinheiro. O que você quiser pagar no chaveirinho aqui, ó. O que você falar que vai nesse chaveirinho aqui, eu mando pra você. O dinheiro é do MIG. Mesada é do MIG. Pra você comprar um brinquedo. Eu posso comprar aqui. E é pra lá. Não, você vai vender o inscrito. Ele vai falar assim. Você é um leidão. Quem mandar mais no chaveirinho... Olha o chaveirinho que legal da Águia, ó. Quem mandar mais nesse chaveirinho aqui... Quem mandar... O que mandar no chaveirinho, eu mando pra você de brinde e o dinheiro é do MIG. Eu tiro o frete que sobrar é do MIG. É, mas ele também... Eu não achei que ali outro chaveirinho normal, eu só achei esse aqui. Aquele acabou já, graças a Deus. É, graças a Deus. Então, eles gostaram mais do outro. Mas olha, você é top. É top esse aí, né? É ó, de consertar o chaveirinho. Deixa eu ver de consertar. Viu? O MIG é só mais top esse, né? Aham. Mas graças a Deus que venderam. E o MIG, MIG, sabe? Só passado que o Juninho... O Juninho... O Juninho... O Juninho... O Juninho... O Juninho... O Guerreiros, eu também gravei um vídeo no meu celular, fazendo um vídeoão. Daí eu faço uma pergunta e começa com o Juninho. Eu falo... O Juninho... Nesse vídeoão do meu canal. Mas ainda tem que postar. É bem legal. Vocês vão postar. Aí, Guerreiros, é o seguinte. Se só passar o tempo do Juninho, dessa vez nós temos o Madro Terezo de Calcutá. O Homem do Coração de Ouro. O Agnaldo. Mais conhecido como o Naná. O Naná! O Naná! O Naná! Naná! Olha o que Naná, Coração dos Pobres, falou. Ele disse assim, o Naná! Ele tá nanando no berço! O Madro... Não tem a Madre Terezo de Calcutá? Então, esse aqui é o Madro Terezo de Naná. Olha o que ele falou. Se todo mundo seguir os conselhos desse mecânico, nunca comprar um carro recuperado, então o dono do carro só tem duas opções. Ou fica com o carro até o resto da vida, ou joga no ferro velho. No meu entender, você, comprador, identificando esses problemas, tem duas opções também. Uma não comprar, e a outra mesmo que você quer comprar, negocia um bom desconto com o vendedor. Tudo é negociável. O que não pode é radicalismo, ou seja, nunca compre. Isso é coisa do passado, ok? O Naná! O Madro Terezo de Naná! Veja, guerreiros, olha, que homem altruísta, abnegado. Nossa, que coração de ouro. Então você pega uma bomba daquela e compra. Negocie o valor. Pega o seu suado dinheirinho e compra uma carnista daquela ali. Não estou falando do modelo, estou falando do exemplar. Senhor, senhores amantes de Amarok. Naná, cara, tem um saco de lixo ali, cara, a venda. Aí passar um perfume nele, você vai comprar ele por causa do quê, cara? Só porque está numa caixinha de sapato, bonitinha? Qual que eu não entendi, cara? Não compra, gente. Não compra. Deixa o Naná. Naná, faz o seguinte, Naná. Deixa o seu contato aí que eu vou ligar para o cara da Amarok vender para você. Você compra, hein, Naná. Agora você vai ter que comprar. Você não vende a esses conselhos de derrubar, não. Você vai comprar aquela Amarok agora. É, você que quer comprar. É, você que quer comprar. Então você compra agora. É, hum, a gente é soldado. Hum, compra. Por isso que a gente está falando de gênero. É, agora você compra. Onde você viu o Naná vim falar para comprar? Que é que sou, gente? Você vê um trem que cai do avião, o trem passa em cima e você vai comprar. Porque é coisa do passado. O Naná que está dando esse conselho. Tem que cuidar. O Naná. O Naná. Vocês querem fazer? Quem que vocês preferem? Ouvir o Netão ou o Naná? O Mado Terezo de Naná. O Netão. Eu prefiro o Nanatão. Pronto. Fala Nimi que é sucesso. Hum. Chaveiro bonito? Ó, o Mig gostou do chaveiro, hein. Quem vai comprar o chaveiro? Ó, Leilão. Quem dá mais pelo chaveiro do Mig? Esse chaveiro... Ó, Leilão. O chaveirinho do Mig. Vai ser um... Vai ser um dinheiro dele para ele comprar. O que você vai comprar com o dinheirinho? Dinheiro? Um brinquedo? Uma bolacha? Um bicho? O que você vai comprar? Vou comprar os brinquedos malucos. Ô, Didé. Cadê... Ih, cadê aquele seu negócio de colocar aqui? Tá lá em casa, Gui, lá. Ah, eu ia colocar para jogar com o chaveiro, mas isso não tem. Tá bom. Vamos continuar lá. Claudinho Zanella. Eu sou um novo inscrito. Sou de Pelotas do Rio Grande do Sul. Comprei uma Toyota 1212 automática. Queria fazer uma revisão nela. O que você recomenda fazer primeiro? Claudinho Zanella. A primeira coisa que você faz em qualquer veículo é a troca total de fluídos, certo? Aí, para você ter mais... Para você ter mais... Mais insumos para tomar decisões, assiste esse vídeo aqui, ó. Assistir esse vídeo aqui? Revisão Pós-Combra de um Arraylux. Se você fizer aquilo, tá nota 10. Nota 10. Ele voltou. Ele voltou. Sim. Puxa. Essa música. Escuta essa música. Escuta a música. Escuta a música. Não. Sabe quem? O Dimas Godoy. Escuta. O Dimas Godoy. O Dimas Godoy. Olha o que o Dimas rolo. Dimas Godoy. A tal bruta da Arraylux broxou. KKKKK. Aí o Leandrão também. Leandrão está jogando em cima do muro ali, hein, Leandrão? Falou assim, ó. Para você ver, nem a morte você não aguenta mais. KKKKK. Todo mundo se esbaldando de rir daquela Arraylux com 70 mil quilômetros. Me desubixeiros do canal. Não adianta você falar para mim que eu fico explicando puxar o saco. Sem óleo não vai. Pega um Fórmula 1 e manda ele andar sem óleo. Fazer uma corrida sem óleo. Não dá uma volta. Não adianta. Não foi problema da camionete. De novo. Não foi problema da camionete. Foi problema de a gente ter defeito colocado. Não tem jeito. Não tem. Infelizmente não foi dessa vez, viu? Não sei. E seguindo, e seguindo essa linha das pessoas criticando a Arraylux, o Ed Carlos falou assim, um Toyota não, um Toyota não. Os atores vão dizer que 700 mil está começando a vida. O outro, o Jameson falou assim, a qualidade da Arraylux já era. E assim foi vários comentários do vídeo do sábado passado. O Costelão da Repsol, lembra? O câmbio 70 mil quilômetros. Então, vários comentários nesse sentido. De que a camionete não aguenta mais, que a camionete não aguenta mais aquelas. Pessoal, vocês não assistiram o vídeo, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Vocês não assistiram o vídeo. Não. Não assistiram. Não assistiram. Porque não foi defeito a camionete. Foi defeito de andar sem óleo. Sem óleo, gente. Sem óleo. Fala a verdade. Olha aqui. Tem condições de andar sem óleo? Olha aqui o óleo. Então, infelizmente, não foi dessa vez, tá, meu subcheiro? Eu não sou toalhanteiro. Não sou. Isso é fake news do Dimas. You are fake news. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Simples assim. Entendeu? Eu quero falar uma coisa da Bardal legal. Ô, guerreiros. Eu ia tirar aqui pra pegar esse boné, mas daí eu acabei de lembrar que eu adoro o boné da Bardal. Por isso que eu vou ficar com esse aqui. Aí, viu? Ó, só do meu gosto. Conta os dois então agora, vai. Pronto, fica assim, ó. Vai ficar top, ó. Não, mas tem... É melhor aparecer... Esse aqui, ó. Não, não dá o meu então. Já faz fátima. Guilherme Malta. Saudações, né, tão? Parabéns pela oficina e pelo canal. Tem um Raylux 2008 com motor 2.5. Comunete castanha nos 2 mil giros. Você perde potência... Você perde? Ah, sem perda de potência e desempenho. O que acha que eu ia fazer? Guilherme, eu acho que tá na hora de você colocar o Max S10 aí. Dá uma... Faz umas 10 tanqueadas de Max S10. Você compra um, você compra três desse. Usa meio em cada tanque. Meio em cada tanque. Deixa aqui, ó. Vai dar uma limpada nos bicos. Faz isso aí. Como tá... Ó, não tem perda de potência e um castanhado. Eu acho que a solução tá aqui, ó. Se não parar... Aí... Porque eu não tô ouvindo castanhar. Talvez seja normal. Como o motor diz, castanha bastante. Mas eu te aconselho a fazer um tratamento com esse Max S10 aqui, beleza? Qualquer coisa, se você fizer depois, você informa a nós aí. Jaime Dutts. Bom dia, como quebrou esse enrolamento traseiro? Jaime Dutts, enrolamento, tudo peça que quebra, como essa aí, é folga. Folga. Folgou. Aí, onde tem a folga, onde tem a folga, aí dá o impacto. Onde tem folga, gera impacto. O impacto quebra, entendeu? Quando meu pai... Meu pai é caminheiro vinteiro. Eu fui fazer carregamento com ele uma vez, de chapa de ferro, em cima do caminhão. Chapa de ferro. Aí, você carregava o caminhão aqui, num lugar. Aí, você tem que caminhar... O caminhão tinha que rodar uns... Uns... 500 metros, 300 metros, mais ou menos. E parar num outro lugar, pra ancorar a carga. Que a chapa ficava bem no meio da carroceria, assim, né? E bem baixinho. Chapa de ferro é pesado pra caramba. Nem ficava na altura da carroceria. Aí, vinha o caminhão devagarzinho. Era obrigatório. Colocar a primeira e não frear. Você colocava a primeira assim, e vinha pra frente na letra. Aí, você vinha no lugar de ancoragem, e vinha, deixava o caminhão meio que matar a carreira. Certo? Aí, você dava só uma ajudinha no freio ali. Não podia dar aquela freada. Porque se desse a freada, os ferros podiam passar e quebrar a carroceria. Enfim, né? Porque estavam livres. Aí, eles ancoravam essa chapa de ferro com o toco, assim, ó. E ela ficava travada ali, pronto. Depois que tirou aquela folga, podia viajar tranquilo. Andar, frear, subir, descer. Passar a quebra-mola, entendeu? Porque a chapa ficava assim. Longe da carroceria. Então, se ele tá aqui, a chapa ficava longe. Tinha essa folga entre a chapa e a carroceria. Aí, essa folga fazia com que quebrasse. Quando você colocava um calço aqui e ancorava, travava a chapa. Aí, não se movimentava mais, não quebrava mais. Entendeu? Então, foi folga. Eu posso até afirmar, com certeza, que foi folga que quebrou o rolamento. Você viu que quebrou a metade e outra metade quebrou no tirar. Tinha uma parte limpa, né? E outra suja. Aquele que já tava quebrado, quando desmotor quebrou o restante. John Araújo. Netão, tem uma pergunta. Sempre vejo pessoas atravessando alagamentos. É questão dos bidjetores. Abraço, John. Ô, John. Cara, o bidjetor tá bem em cima do motor ali, né? Bem em cima. Tá na altura do painel. Se a água chegar ali no bico, ela já entrou na cabine também, né? Não sei. Claro, não vai entrar instantaneamente. Ela vai infiltrando pela própria cabine e qualquer veículo. Tem aqueles lugares da torção ali, né? Que a cabine tem que torcer. Por isso que tem que ter buraco do chassi, buracos. Pontos estruturais ali pra ter aquela torção. E ali, coloca-se tampões de borracha, geralmente, pra limitar poeira. Nesses locais, um alagamento, vai entrar água. Se a água ficar abaixo da linha do farol, não chegou nos bigos. O que não foge é parar dentro do alagamento. Tem que passar. E também não passar correndo. Se você passar correndo, vai entrar água. Se você passar na velocidade de 10, 20 por hora ali e manter, essa do alagamento vai embora. Mas o ideal é ter cuidado. Vai ter momentos que vai ter que passar com o alagamento. Ela é feita pra isso. Mas se chegar muita água no bico, vai queimar. A Hilux 12 e 13, então, se desce uma garoinha, queimava o bico. Se você espirrasse do capu, queimava o bico. Agora não. Já corrigiu isso aí. Pessoas falaram que a água da chuva que entrava pelo scoop do intercooler, caía no intercooler, que pegava no bico, queimava o terceiro bico. O bico era bem frágil. Verdade. Mas hoje está resolucionado. E nesse caso, dessa camionete, dessa pergunta, é não parar no alagamento. Porque aí não tem só bico, né? Tem módulo, tem sensor, tem alternador, tem caixa de fusível. Tem várias outras coisas, entendeu? Onde você vai? Jones Azevedo. Marcão. Quem é o Marcão? Marcão agora? Betão, a gente não entende, né, Betão? Mas Marcão? Marcão, tem um ralho 2020, manual e as marchas são duras para engatar, principalmente a réu que pode ser. Ô Jones, cara, a ralho 2020, quem viu fazer um review do ralho 2020 aqui? Eu falei que aquele câmbio é meio... Reclama na concessionária, cara. Vai lá e dá uma olhada, vê se tem alguma coisa pra fazer, vê o óleo como é que tá. Ah, né, então eu reclamei e não resolveu, falou que é assim mesmo. Vocês viram nessa ralho 2020 aí, né? Depois que a gente mexeu nela aqui, quem desmontou o câmbio, ele colocou, ele deu um talento no câmbio. Colocou a transição de novo, luplificou o pedal de embreagem ali, o caminhete ficou uma cena, mudou e desengate o cliente sendo aqui faceiro que tá. Talvez pode ser a embreagem um pouco dura, enfim, beleza? Dá uma olhada nessa parte, mas eu como de 2020, tá na garantia ainda, né? Reclama na concessionária, beleza? Vai lá, dá uma revisão, fala, inconveniente passado pelo cliente. Ou, vai lá e leva lá pra arrumar mesmo, não precisa necessariamente ser adora de revisão. Vai lá e pede pra ver isso aí pra você, beleza? João Silva, Netão, boa noite. Por que ao invés de dar os 10% ao pastor, à igreja, não encontra uma família ou mais pessoas humildes e necessitadas, que infelizmente nosso país tem muito e passa esse valor direto pra ela? Ou em forma de cesta básica ou de cesta que é a família? Grande abraço. Eu, Silva, entendo o que você falou. Cara, não quero me agradecer, eu já faço isso e contribuo na igreja, beleza? Então, contribuir na igreja é mandamento de Deus. Tá na Bíblia, tem que contribuir. Ah, o pastor vai roubar, não importa. Você vai roubar por causa do outro ladrão, ou melhor, do outro desonesto. Você não vai cumprir sua obrigação para com Deus. Deus falou que tem que contribuir com a igreja, então você vai lá e contribui. O que você não pode ficar fazendo é numa patota de satanista. Você não pode ficar numa patota de falso profeta. Você tá vendo que é uma sinagoga de satanás, pra que você vai se envolver lá? Isso foi no vídeo de lixo, falando do Fando, que domingo passado vocês assistiram? Então, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Um dos carácteristas do falso profeta, se você vê que um pastor em igreja tem aquilo, sai fora. Você não pode estar no meio daquilo ali. Aí sim. Mas você tem que ajudar na igreja. Portanto, encontre uma igreja que faça bem, porque é mandamento congregar, certo? Também. E você contribui e ajuda os pobres. Porque a Bíblia fala assim, ó. O pobre sempre entende convosco. Portanto, o que é sempre que entende convosco? É porque você tem que sempre estar ajudando. E contigo da igreja. Entendeu? Se o pastor vai fazer o que quer que seja, é o problema dele. Mas se você está vendo que tem algo errado, aí você faz o quê? O quê? Só sai da igreja. Lucas Silva. Netão. Quando quiser usar o ano, só olhar o número marcado no vidro. O primeiro número marcado no vidro é referente ao ano. Y é 2000, 1, 1, 2001, 2, 2003, 2, 2002, 3, 2003 e assim por diante. A partir de 2010, eu começo com o alfabeto. A, 2010, B, 11, C, 12. E assim sucessivamente até a letra Y novamente, né? Acredito que você saiba. Mas caso não saiba, fica a dica aí. Abraço. Beleza, Lucas. Show de bola. Não, eu já sabia. Mas por que eu não mostro o número quando eu vou mostrar um ano? Porque no vidro tem o número de chassi, né, Guilherme? Algumas coisas que a gente não precisa mostrar, não é mesmo? Põe a plaquetinha ali, acabou e morreu o assunto. E em momentos que você está olhando ali, às vezes está ruim de ver o vidro. Enfim, eu posso olhar sem mostrar também. Mas vocês gostam de ver o número, né? Mas beleza, quem não sabia disso, é tudo verdade o que o nosso amigo falou aqui. O Marcelino Alves. Ele fez um comentário grande, né? E aí, basicamente ele falou assim, defendendo o nosso ilustríssimo Sr. Burns. O Sr. Burns do jornalismo. Ele disse assim, ó. Pois bem, queria te dizer que aquele senhor não disse que o portamento de freio não suja. Marcelino. Marcelino. Essa parte que... Todo o comentário é isso que importa, entendeu? É isso que importa. Aí você contou depois, né, que teve um problema com alinhamento. Em 1 de 900. Enfim, você contou que ele sofreu com a mão de pessoas desonestas. Beleza. Mas, Marcelino, cara, ele não disse isso que você falou que ele disse. Não, ele disse. Olha o print da matéria aí na tela agora. Vou botar bem no meio aqui. Bem em cima aqui, vou pôr. Bem em cima aqui, ó. Bem em cima. Olha aí. Ele disse bem assim. Por que limpar o sistema se ali não há nada absolutamente o que sujar? Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Ponto. Ele está enganado. Eu não sei se ele faz de propósito. Eu não sei se ele é mal intencionado ou mal informado. Mas o fato é que ele disse isso. Ele fala que não suja. Ele disse que não suja. Ponto. Olha o print aí. Qualquer coisa, vai lá na matéria que ele escreveu lá e lê você lá com seus próprios olhos. Ele disse isso. Ponto. Ele também disse que o óleo de câmbio manual não se troca. Você viu o óleo de câmbio manual que eu botei no S10 aí? Ele falou que o óleo de câmbio automático também não se troca. Você já viu quantas trocas de câmbio automático eu já mostrei aí? Ele também falou que corredentada não se troca o tensor. E o pior, ele falou que entrou em contrato com a Sheffler e foi ela que segurou isso pra ele. A própria Sheffler desmitiu ele. E agora? Você ainda vai continuar defendendo esse senhor? Não sei. Não. Ele se transformou no tipo de bobo da corte do mundo automotivo. Todos os canais já estão tirando onda. Fala, ó. Vou limpar o freio traseiro aqui, ó. Vou fazer uma picaretagem aqui. Ah, vou tocar o óleo desse câmbio aqui porque é picaretagem. Ele virou um bobo da corte. Ele quer views? Cara, se o cara, ele quer views sendo um tipo de ser ignóbil no meio profissional dele, você acha realmente que essa pessoa tem uma credibilidade? Ah, ele manja de carro? Ele não manda de carro. Ele é copia e cola de sites americanos. Entendeu? É isso que eu tô falando pra você. Não, você tá defendendo o diabo. Você deu de advogado o diabo aqui. Você tá defendendo algo que ele escreveu. Tá escrito. O print tá aí. Portanto, ele... A vida dele é jogar cliente contra mecânico. Aí todo mundo fica falando que mecânico é picareta, é isso, é ladrão. Tem, tem. Na minha opinião, tem jornalista picareta. Eu não sei a sua profissão, mas vamos ter que ser dentista. Eu tenho certeza que você conhece dentista picareta. Eu fui no dentista, falando de dentista, quebrei um dente, quebrou um pedacinho, quebrou um pontinho no dente aqui e fui lá falar pra ele fazer uma massinha. Eu falei lá, porra, vamos ver assim. Já falei pra falar palavrão no canal, né? Aí ele usou um palavrão. Se eu soubesse disso, então arranca logo então. Por que pra essa massinha? Arranca logo essa porra. E aí eu falei, ó, velho. Desculpa aí, tá, cara? Ô, desculpa. Se fosse antes, eu ia meter a porrada nele. Eu ia enfiar, eu ia pegar aquela máquina, ia segurar ele assim, ó. Ia furar os dentes dele, tudinho. Sem anestesia. Só que agora eu sou cristão e eu sei que você tem que oferecer outra face. Oferecer outra face é isso. É você controlar os seus ímpetos, os seus instintos mais primitivos. Você controla eles e sai. Você oferece outra face. Você sai. Pra que que eu vou discutir com esse cara? É só não voltar mais lá. Não tem que discutir. Fazer textão em Facebook. Vou chorar pra vocês aqui. Ó, o dentista queria fazer um implante de 5,8 no meu dente. Picareta. Eu falei, ó, velho, desculpa aí, cara. Desculpa te incomodar. Não é seu tempo, né? Quanto que é que eu tô devendo aí, cara? Quanto que é? Que cobrou? Ainda pra olhar. Cobrou. Você não foda-se. Opa! Opa, bravão. Não importa. Cobrou ainda. Picareta. Dentista é picareta. Portanto, meu amigo, a picaretagem é na humanidade. Não tá restrita a uma profissão. O ser humano é picareta. E a porcentagem de picareta na humanidade tem as respectivas profissões que existem no mundo. Show de bola, meu filho? Não defenda, cara. Não defenda que esse senhor aí, ele está redondamente ganado. Ele faz um desserviço pra sociedade. O canal dele é um desserviço. Ele é um povo da corte. Ninguém leva ele a sério. E quem leva ele a sério são pessoas alienadas que realmente estão carentes e vê a figura dele como um avô. Meu vovô, fala de um jeito assim. Essa aeroporto de mosquito aí. Eu queria dar um tapa ali. Mauro Fadog, que impressionante. 500 mil quilômetros no uso deste. Dessa vez o netão chora na camionete. Fez o netão chorar demais na camionete. O Guerreiro, aquela modelo garboso que trocou os quatro rolamentos que vocês viram aí. 500 mil quilômetros. Aquela camionete, Mauro, já passou de 500 mil, cara. Ela andou um bom tempo com o velocímetro quebrado. Então ela deve estar com seus 500, 600 mil. E você viu, Guerreiro, o regime do trabalho e a camionete firme. Vamos falar a verdade. É outro nível, né? O daí, Ramos. Netão, o daí de Curitiba. SW4, 4x4 ou Prado 2008? Ambas 2008. Estou em dúvida de qual aquisição. Pois é, pós e contras. Qual seria melhor? Aí o Armando falou assim. Empresado, desculpe a transmissão. Mas saí de um SW4 2008 e fui para Prado. Melhor conforto? Suspensão maravilhosa? 4x4 maravilhoso. Consumo 8 na cidade e 10,5 na estrada. SW4 faz 11, 12. Se quiser torque e menos consumo, SW4. Se quiser conforto e 4x4 forte, Prado. Aí você pensou assim. Netão, essa pergunta se respondeu sábado no passado. Verdade, mas isso é interessante que temos o testemunho aqui, ou opinião do Armando, comprometeu o que eu disse. A Prado é um nível superior, mas você viu aí, ele falou de consumo e suspensão e o 4x4. É um nível superior, mas a SW4 tem mais opção de manutenção, peça e revenda. Entenderam? Então, duas caminete com 14 anos de uso. Ou daí, qualquer das duas que você optar, você vai bem. A Prado tem o problema de mão de obra e peça e a SW4 é inferior, embora tenha peça e mão de obra à disposição. Ambos os carros são excelentes e duráveis e pronto. Beleza? Só para cumprimentar esse assunto da Prado aí, que você sempre pergunta para mim. Show de bola? Show. Pabllo Ricardo, pois eu que faço o serviço da Hilux na autorizada, quando pedi para eles verificar o aperto dos molevios, os mecanos ficaram me olhando com cara de que eu não tinha ideia do que você estava falando. Agora, o interessante é que até no manual, como a gente viu no vídeo do manual da Hilux, diz que deve ser verificado esse aperto periodicamente. Guerreiros, esse vídeo que ele se refere, é esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Pabllo, impressionante, né, cara? Guerreiros, uma pessoa inteligente, ela só é reconhecida por outra pessoa inteligente. Uma pessoa bem informada, ela só será reconhecida por outra pessoa bem informada. O Pabllo Ricardo aqui, ele pediu na consulta para apertar a grama, para os caras ficaram olhando para ele com aquela cara, os mecânicos, não sei cara de mecânico, né? Quem não sabe de nada, é os bobos dos mecânicos, mal informados. Nem o PDA não assiste. Aí você tem que fazer o que nessas horas? Tem que ser grosso, né, cara? Aperta aí que eu estou mandando, será que eu preciso chamar a gerente aqui? Você quer que eu pegue o manual e mostre o que tem que fazer na página lá? E você quer criar um, ou você aperta? Não é tão simples o mecânico pegar a chave ali e apertar, em vez de criar um all-star no cliente? Guerreiro, protocolo águia, modéstia à parte, é superior ao serviço de concessionária. Paulo Evandro, minha S10 foi a 80 mil km, câmbio começou a trepidação e patinar disco. Pô, Paulo Evandro, isso aí é problema de embreagem, né, cara? Bom, não estou vendo a caminhonete, mas pelo sintoma, trepidação é disco de embreagem mesmo. E vocês estão vendo? S10, 80 mil km de embreagem, problema vai ter, o que não pode é ter muito problema naquele determinado modelo. Como a gente sabe que tem umas duas caminhonetes aí, que eu não vou falar quais são, uma começa com F, outra começa com, aliás, a marca, né, uma começa com R, vou lá dar do nome, outra começa com A, entendeu? Mas, a gente sabe que são problemáticas, fora isso, falar nisso, essa semana eu ia gravar, não deu tempo, graças a Deus. Olha, fala aí, graças a Deus, gente, olha a hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, 6h20. Estamos depois do expediente aqui, porque não deu tempo para gravar ali no meio da tarde. E eu estou gravando aqui agora, então não deu tempo, eu vou gravar, o Zé Galego me mandou uma matéria da Ford, e eu vou comentar, tá? Só vou deixar vocês com o meuzinho na boca aqui. Problema de motor naquela Ford branco, com 3 km. 3 km. Não, é em milhas, é 3 milhas. Cara, é um quilometragem tipo assim, você pega o carro na concessionária, vai mostrar para a Rádio Patroa, quebra antes de mostrar para ele. Rádio Patroa. Entendeu? Eu vou ver se eu consigo gravar esse vídeo, com a opinião netão, para quinta-feira que vem, beleza? Não vou prometer aqui, que amanhã é domingo e não tem vídeo. E também... Olha lá, Rádio Patroa, eu vou esconder ela, Rádio Patroa. Se esconde, se esconde. Ela já foi. Ufa. Você pegou a leiteira dela? Pegou a leiteira? Pegou o tapoé dela? Não pode. Você pegou o tapoé da tampa roxa ainda? Meu Deus, o tapoé da tampa roxa? Não pode. Não, eu também não pegou, eu também peguei o carro cinzado dela. Você pegou? Ela prefere que você pegue o carro do que pegar a leiteira. Ronaldo Vieira. Netão, aqui em Ronaldo de Santa Catarina. Já vi que você tem bastante conhecimento. Há um processo de destruição da família, com ataques diários, principalmente as crianças. Exemplo. Minha filha, eu vou ver no cinema um filme infantil, com muita apologia ao homossexualismo. Aqui na minha cidade, crianças de 11 anos, dizendo que são muitas crianças. Guerreiros. Você tem que ser muito inocente, muito politicamente correto, para não ver que não existe... Eles não estão lutando por opinião. Não estão lutando por lugar de fala, por aceitação. Estão lutando para destruir a família. Certo? Estão lutando para destruir a família tradicional. Existe um movimento aí, eu não vou falar nomes do movimento. Eu, Guerreiros, eu tenho um pleno conhecimento de tudo que ele falou aqui. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu vou afetar muitas pessoas. Porque eu vejo que tem pessoas que gostam de determinado partido aí. E determinado partido são contra a Bíblia totalmente. Isso é contra a Bíblia, cara. Não me interessa. Não me interessa. Beleza? É interessante que Jesus Cristo, lá na hora do julgamento final, ele fala bem assim. As ovelhas e os bodes, né? As ovelhas que são os salvos e os bodes que são os condenados. Ele fala, ovelhas, ficai-vos na minha direita. Bodes, ficai-vos na minha esquerda. Para a condenação do fogo eterno. Esse nome, esse nome, lado esquerdo, já mostra o... Já mostra o... Já é uma sinalização. Beleza? Mas eu farei... Mas eu quero deixar isso aí, beleza? Você quer deixar isso aí. A própria Bíblia já vinha nos orientando sobre direita e esquerda. Lá em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 10, 12, fala assim. O coração do sábio pende para a direita, do tomo para a esquerda. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nunca foi tão fácil escolher um lado, queridos. Portanto, pela nossa família, escolha um lado. Não vou falar mais nada para não ofender. Tem escrito nosso aí, que eu já percebi. Tem alguma tendência. O que é o nosso, garrado da orelha e tudo. Tem alguma tendência. Mas eu estou aqui para alertar. Você não pode nunca ficar bravo com a pessoa que te alerta sobre os perigos do mundo, certo? Washington Nogueira. Não adianta a concorrência falar. Hilux é Hilux. Até o Cedric Soares concorda. É verdade. Wagner Miranda. Então, esses seus bonés da Águia são top. Deve eu fazer para vender para os inscritos do canal. Bonés top. Manda um abraço para Santa Catarina Florianópolis. Aquele abraço, Wagner, para Santa Catarina. Você sabe que eu gosto de Santa Catarina, né? Eu também gosto. Olha lá, amiga. Até o Migue gosta, né, Migue? Eu gosto muito. Está me ouvindo? Eu gosto muito. Então, Wagner. Olha, guerreiros. Os bonés foram despachados essa semana. Vamos chegar. Certo? 50 de cada. 50 camuflado. 50 cinza. 50 vermelho. 50 preto. Eu mandei fazer preto. O que pediram? Guerreiros, se eu ficar com esses bonés... Netão, vai ser quanto, Netão? Vai ficar na faixa de uns 75 reais cada um. Eu acredito. Deixa eu chegar aqui e vou ver certinho. Aí, claro, você tem que ter mais um frete, né? E eles, se esses bonés empachar aí, ninguém comprar... Nunca mais eu faço nada do canal para vender. Nunca mais. Os adesivos faz tempo que ninguém compra adesivo, hein? E eu vou deixar o contato do adesivo aí. Vai ficar na tela aí. E embaixo aí o contato. Do setor de vendas aqui, beleza? Do setor de vendas, beleza? Que vocês... Às vezes falar comigo, gente. Graças a Deus, meu WhatsApp é muito... É muito cliente da oficina aqui ligando. Toda hora é mensagem, é orçamento. É tudo mundo. E atende e tal, tal. E às vezes se eu botar mais isso, eu não vou dar atenção devido. Então, eu vou botar um número daqui do setor de peça, que é quase que exclusivo para isso. Para despachar produto, mercadoria. Quase não. É para isso. Então, eu vou deixar esse número de contato no zap aí. Vocês entram em contato, que vocês podem até tirar informação e tudo, beleza? Vai estar na tela o número, que eu não sei de qual. E vai estar embaixo aí. Tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo. Vai estar assim, ó. Departamento de vendas, ag4x4. E o 66, um zap. Show de bola? WWilliam987! Como sempre, já é tradição ele encerrar os nossos vídeos de sabadão. Ele falou assim... Bom dia, Netão, e amigos do BDA. Nessa pegada de amortecedores, qual seria melhor? Usar no original, cofap ou kayaba? W97, eu vou te falar uma coisa aqui que eu já disse algumas vezes no canal. Existem duas peças que as primeiras marcas, a primeira ali é melhor que o original. Amortecedores kayaba é melhor que o original. E disco de freio Freemax. Se bem que dessa Hilux nova agora, vocês viram como está bem reforçado. Se bem que é uma SW4 também aquela camionete. SW4 é um nível superior de Hilux. E a parada é um nível superior da SW4. Eu colocaria kayaba. Eu colocaria kayaba na minha camionete sem medo de ser feliz. É óbvio que o original também é muito bom. Deve estar no mesmo nível. Cofap eu não recomendo. E eu estou começando a parar de recomendar a Monro. Eu estou... Botei no carro do inscrito aqui. Um carro conhecido de inscrito nosso. E é... Também vou falar para você. Monro não para carro baixo. Por que eu estou dizendo isso? Eu botei no nosso carro baixo. Não deu problema. Mas naquela Hilux Chora Boy quebrou duas vezes. Esse vídeo da Chora Boy aqui ó. Aqui ó. Quebrou três vezes seguido. Tudo bem que a camionete eu uso brutal. Botamos o... Colocamos os offshocks nela. Incrível Guerreiros. Ele colocou offshocks. Já andou. Ficou boa. E ele pegou. E os amigos dele andaram. Já veio um dos amigos dele e colocou hoje aqui. Vai ter até o vídeo estalando. Colocou os offshocks aqui que ficou pronto. E aí alinhamento. Então já tem mais dois que vão colocar por causa dele. Diz que é outra camionete. O offshocks. Offshocks. Podíamos dar um patrocínio para nós aí offshocks. É offshocks. É offshocks. É offshocks. Offshocks. Beleza Guerreiros? Desta maneira. Nós encerramos mais um vídeo. Mais um Pergunte ao Mecânico Netão. É Mecânico Migue. Se vocês estão tristes porque vai acabar agora, a gente vai colocar uma coisa que vai alegrar vocês. O... 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 O mig do dedé. O mig paranormal. O mig paranormal e o mig para... E o dedé paranormal. Agora faz assim. Mig paranormal. Ó, vai o mig paranormal. Agora faz assim. Em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Tem até a fara da minha mão. e ele família nosso patrimônio como bem disse aqui o nosso inscrito o ronaldo há um ataque contra a família tradicional brasileira não brasileira tradicional mundial o projeto de deus a família projeto de deus homem mulher filhos está sofrendo um ataque orquestrado orquestrado ou você geralmente aquela campanha do polo é inocente ou da boticário ou da eric ou do rádio existe uma orquestração e sua agenda em curso certo o saudoso julho severo que inclusive essa diferença para vocês que direita não conhecia e através dele mandei um e-mail para ele um dia eu mandei um e-mail para ele tá precisando sobre o cristianismo né quando tava estudando teologia e aí o blog depois do livro falei cara que você fica falando de progressismo esquerda-direita que escolheu meu livro ele mandou um link do livro do e-book dele eu li o livro rapaz minha mente fez assim um pum e eu entendi o que que era isso esquerda-direita progressismo e tudo mais e aí eu digo para vocês hoje e a família o nosso maior patrimônio e eu quero que vocês tenham sempre cuidar da sua família o cuidado você tem que ver a melhor bem que você faz para os seus filhos é amar sua esposa amar proteger cuidar e o segundo presença presença a grande educação você faz a grande a grande modelagem de caráter você faz é no dia a dia é junto com os filhos não é de vez em quando é no dia a dia só vai lá por aqui e faz ali faz o estado e assim e também não quando poxa as mães você fala em qual lugar você quer ir nem fala mas quando também não foi das mães fala em qual lugar quer ir para a mãe tem que ser bem cuidadoso tem que amar sua mãe para ter uma maior cuidado com os filhos amar sua esposa para cuidar dos filhos e viu lembra o dia das mães que eu falei aqui ó Deus mãe fala que em onde é onde vamos lá no lugar que você quer ir que o meu que entendeu aprendeu já só tem um valor que ninguém tira mais dele e não ninguém tira mais já tá aqui ó ele vai levar vai carregar para a vida porque nessa cidade que não tem idade que você vai sendo valores do filho entendeu 50 ou 14 assim com os anos eu vou ficar lembrando é dessa coisa aí viu tá vendo guerreiro aqui ó só o melhor somar patrimônio cuide beleza dessa maneira nós ensinamos mais um vídeo de sábado agora vamos lá agora do ensinamento águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aqui e abraço aqui ó fica aí pera aí faz aqui para voltar o tempo aqui ó pronto fica aí aqui ó